Vamos a mais uma videoaula, mas antes de tudo eu tenho que agradecer a você que deixou o seu comentário lá na bio do Instagram. Gente, foram centenas de directs e como prometido eu vou tirar a maior dúvida que foi da aula anterior. E foi qual o assunto? O primer. O primer. Gente, o primer. Você está focada? Está prestando muita atenção? Pegou papel e caneta para poder anotar todos os detalhes? E esse assunto é super importante para você crescer profissionalmente. Educadoras, passe esse conteúdo para as suas alunas. O meu nome é Tânia Mico e vamos a mais um Conta Comigo no Mundo das Unhas. Agora eu vou explicar para vocês detalhadamente a composição química para que vocês compreendam quando devemos usar um tipo de primer ou outro tipo de primer. Acompanha comigo. Nós temos o primer com ácido. O primer sem ácido. E temos o bonde. A princípio, para vocês compreenderem, vocês precisam entender primeiro sobre a placa da unha natural e como cada primer vai funcionar nessa placa da unha. Ele contém o ácido, cianocrilato, que também é encontrado em colas de unha. Não significa que o primer com ácido tem o cianocrilato e o primer sem ácido não tem. Ele contém também um ácido que é o cianocrilato. Mas qual a diferença de um para o outro? A porcentagem de ácido que contém cada composição química. O primer com ácido, ele contém 96% do ácido cianocrilato. E o primer sem ácido, cerca de 10%. Quando eu utilizo o primer com ácido? Quando uma unha é mais oleosa. E eu preciso estabilizar o pH dessa unha em 5,5 a 6,5. E o primer sem ácido, quando uma unha é mais seca. Que eu também preciso estabilizar o pH entre 5,5 e 6,5. Como cada primer funciona na placa da unha? Uma placa da unha, ela contém de 90 a 120 capas. Não é que eu vou aplicar um primer com ácido na mão da cliente. Ah, pronto, ela vai para o hospital. A única diferença é que ela não pode ter contato com a pele. Por quê? Porque o primer com ácido, ele queima. Tanto que se você estiver trabalhando, acidentalmente cair na sua roupa. Você tem que limpar, tem que trocar no mesmo momento. Porque realmente ele contém 96% de ácido. Então, qual a função dele na placa da unha? De 90 a 120 capas. Nós, designers, precisamos trabalhar apenas em 25 capas, dessas 90 a 120. Aplicando o primer com ácido, ele vai deixar a unha mais porosa. E também tem, o que é melhor, acrílico ou gel para uma unha oleosa. A partir do momento que você estabiliza o pH de uma unha seca ou de uma unha oleosa, você pode estar trabalhando tanto com gel quanto com acrílico. Então, essa cliente que tem a unha um pouco mais oleosa e você optou pelo primer com ácido, você pode usar o gel ou o acrílico. Você utilizar o primer sem ácido, a partir do momento que você estabiliza o pH entre 5,5 e 6,5, ele vai fazer uma fixação dupla. Vai fixar o produto na placa da unha e a placa da unha no produto. Nós não utilizamos nem o primer com ácido, nem o primer sem ácido para fazer uma esmaltação semi-permanente, por exemplo, que é a esmaltação em gel. Que ela é Soul Coffee. O que significa Soul Coffee? Soul Coffee significa que ele sai quando a gente coloca de molho na acetona. Diferente de uma estrutura em gel, que utilizamos um gel hard, um gel builder, né? Para um construtor. E agora, vamos falar do bonde. O bonde, ele contém o ácido metacrilato numa porcentagem baixa e mais um gel Soul Coffee. Quando utilizamos o bonde? Utilizamos em esmaltação em gel. Tem empresas que tem um bonde líquido e em forma de oligômero gel. Então, para uma esmaltação semi-permanente, o próprio nome já diz semi-permanente, que tem uma remoção, por quê? Porque ele é Soul Coffee. Então, utilizamos o bonde em forma de gel. Vocês viram no vídeo anterior, na nossa segunda videoaula, que eu utilizei um primer sem ácido, que ele não evapora, e por cima, apliquei um bonde em gel. Por quê? Para que tenha uma capa protetora, na placa da unha natural, vocês vão estar utilizando, tanto na manutenção, como na construção em gel. Agora, vamos para alguns detalhes de cada primer com ácido. Tá. Qual a função exatamente dele? Desidratar, não deixar excesso de oleosidade. Você nunca deve aplicar sobre tips. E você também nunca encostar na pele. Essas são as principais funções de um primer com ácido. E o primer sem ácido, ele não evapora. A gente pode estar trabalhando por uma unha mais seca, ou normal. Nós vamos aplicar apenas uma camada. Não é quantidade de camadas, duas, três, quatro vezes que você aplica um primer com ácido ou um primer sem ácido que vai fixar mais o produto na unha. Uma camada é o suficiente. Educadoras, é muito importante que você explique esse conteúdo para as suas alunas, para quando elas forem fazer o atendimento de mesa, elas saberem o momento de usar um primer com ácido, um primer sem ácido ou um bonde. Eu, Tânia, utilizo apenas o primer sem ácido. Por quê? Porque ele não agride tanto a unha da cliente como o primer com ácido. Então, por mais que seja uma unha oleosa, uma unha fraca, você aplicando o primer com ácido, ele vai corroer algumas capas da unha da cliente. 90% dos casos mal sucedidos de alongamento ou estrutura está ligado diretamente à preparação da unha natural. O tipo de lixa que é utilizado, que tem um desgaste maior na placa da unha, o primer com ácido na placa da unha, que vai corroer quantidade maior de camadas. E agora eu vou explicar para vocês a maneira que eu, Tânia, trabalho, que é só com primer sem ácido e consigo utilizar ele tanto para uma unha oleosa quanto uma unha seca, a partir do momento que você estabilize o pH. Agora, primeiramente, nós vamos trabalhar com um desinfectante. Eu aplico na mão da Gabriela e nas minhas mãos. Nesse momento, eu vou fazer a Perfect Cut, depois a higienização. Só que antes, eu vou colocar o álcool isopropílico na placa da unha natural. Tiro o excesso. E aplico na área da cutícula e na placa da unha. E você pode repetir esse processo nas 10 unhas. O álcool isopropílico, ele vem nessa embalagem. Eu coloco a tampinha do borrifador. E também coloco ele no vidro de esmalte para facilitar. Agora, com a broca 180, gramatura 180. Ela é diamantada, cônica. Se vocês não encontrarem a broca com gramatura 180, podem estar utilizando essa lixa, que também é gramatura 180 ou mesmo uma lixa buffer com a gramatura 100. Então, vamos à Perfect Cut. Eu faço o corte de 50% da cutícula. E com a própria broca, eu já consigo preparar a unha natural. E vocês vão repetir esse processo nas 10 unhas. Agora, você vai remover o pó. Agora, com a espátula, vocês podem observar que ela é diferente da tradicional. Ela é mais longa. E ela é chanfrada em 45 graus. Eu deslizo e vou empurrando toda a área de cutícula para que eu possa entrar com o produto. Você vai empurrar toda a área de cutícula. A espátula também está em 45 graus. E você vai repetir o processo nas 10 unhas. E agora, com uma lixa tradicional, eu vou modelar todas as unhas, porque quando a gente vai fazer a estrutura, não pode se deixar a borda livre. Tanto para a tip, quanto para a molde. E vai repetir esse processo nas 10 unhas. Remove o pó. Eu vou aplicar novamente o álcool isopropílico em todas as unhas. Agora é o momento onde você vai decidir se você vai fazer com o molde ou com o tip. Eu vou colocar como exemplo o molde, tá? Mas vocês poderiam usar o tip de igual maneira. Depois eu prometo que eu faça um passo a passo para vocês, uma videoaula, onde vocês vão estar aprendendo a fazer a aplicação correta do molde. O molde já está aplicado. Eu tiro o excesso de primer da ponta do pincel e vou aplicando de baixo para cima, esfregando o pincel na unha. Não deixe encostar na área da cutícula. E nunca vou deixar excesso. Esse primer, como ele é sem ácido, ele fica com esse brilho. Então, essa unha está preparada para a aplicação do acrílico. Quando eu vou fazer uma estrutura em gel, eu tenho que usar a base primer. Então, ele ainda vai estar úmido. Você primeiro vai aplicar na ponta e ir deslizando o pincel. Próximo da lúnula, abre o pincel e chega próximo à cutícula, pressiona e desliza. Se você faz esse processo, vocês vão ver que a durabilidade da sua estrutura em gel vai ser muito maior. Não vai ter deslocamento da placa, descolamento, a unha não vai soltar. Ele fica totalmente nivelado, porque esse primer em gel é autonivelador. Ela vai colocar na cabine para secar 10 segundos. E depois de seco, você já pode começar a construção da sua estrutura. Se for uma esmaltação em gel, não tem necessidade de você usar o primer líquido, sem ácido. Você pode ir diretamente com o primer em gel, ou como chamam de base. Aplica na ponta primeiro, para nunca sobrar excesso quando o pincel volta. Puxa a pele para as duas laterais. E você pode aplicar nas cinco unhas e levar para secar na cabine. E logo em seguida, fazer a sua esmaltação em gel. Então nós temos para estrutura em gel, esmaltação em gel. E se eu for colocar o acrílico, eu aplico o molde ou o chip, faço a aplicação do primer líquido, pressionando em toda a placa da unha, e aí eu já posso fazer a minha estrutura em acrílico. Esse é o protocolo que eu utilizo há muitos anos e tem um resultado perfeito. Eu nunca tive problema com cliente alguma, nem de deslocamento, nem de filtração ou fundo. Eu espero que vocês gostem e coloquem em prática. Quando decidimos criar a Supreme, isso foi uma das minhas maiores preocupações e exigência. Fazer o nosso trabalho, mas manter a saúde da unha natural da cliente. Então, meus amores, se preocupem com isso, porque o nosso nome é a nossa reputação. E não esqueçam de seguir o meu Instagram para que você tenha acesso às próximas videoaulas. E também deixe o seu comentário e sua sugestão. Meu nome é Tânia Mico e fico por aqui com mais um Conta Comigo. E aí Tânia Mico